A CIDADE NO BRASIL Você está fumando? Está fumando, né? Está lá em cima um segundinho? Toca, Raul! Preparamento, tudo certo físico Me conte um pouco da sua experiência, Dalila Muito bom, muito bom, tem que vir Tem que vir Tente muito bom Estou me com medo de descer Cadê o chapinha? Cadê o chapinha? Arigatório, desculpa A gente até abriu o ônibus Até abriu o zéu A galera chegando agora Depois daquele salto Não pode muita gente ficar falando Não pode muita gente ficar falando Nossa Nossa Mas é psicológico Mas é psicológico Mas é psicológico Eita Vai filmar? A pior é a hora A pior é a hora de voltar Vai, Cintio! Também não achei Como que faz para pausar e gravar de novo? Pergunta para ele Já acostumou Ô Luiz Vem para pausar e continuar gravando Luiz Vem para pausar e continuar gravando E quando pausar? Também Danada, tudo nosso Eu já faria Estou filmando? Estou filmando já Pode ir, pode ir Não, ele vai me sentar de novo Parece que eu esqueci Pode me perguntar aí Gente, olha a ponta Estou sem segurada O cara renda o lugar até Vai, Cintiotinha Estava confiante até agora? Eu estou, filha Estou confiante Estamos aqui hoje Se o medo fosse bom Eu queria tentar levar a máquina lá embaixo Vai, Cintia Vai, Cintia Graúda Oxe, louca Ai, estou caindo Ai, que louca Vurou agora Meu corpo está indo pro celular Você está louca, Cintia Eu sei Meu corpo está indo pro celular Não dobra o joelho, sua louca Não, melhor nem Olha o atirador do metrô Melhor nem mexer Melhor nem mexer Toca, Raul, Cintia Deixa a cara ficar aqui Cara, quando eu vou no jib lá Tem um pedaço de pedra Desse tamanho Assim, né Aí eu solto Desligo de todos os equipamentos Só olha agora Pra mostrar que você é Você é top Aê Soltou? Que louca Está filmando, companheira Aqui é alto nível Está trevendo Está mesmo? Treme não, Cintiazinha Está filmando Está filmando, gente Pode descer, está filmando Estou filmando Estou filmando Estou filmando Chega, filha, pode ir Aqui é o retrato da Lila Aqui é o retrato da Lila Tira foto da Lila Tira foto da Lila Vai, vai Mate Está pegando a Lila Cintiazinha Hum Que por favor Cintiazinha Tira foto da Lila Tira foto da Lila